Solta essa sanfona aí, sanfoneira abençoada! É chuva de poder, é chuva de unção Quem é que está sentindo essa operação? A presença de Deus, hoje aqui é visível Este Deus vai fazer na sua vida o impossível É chuva de poder, é chuva de unção Quem é que está sentindo essa operação? A presença de Deus, hoje aqui é visível Este Deus vai fazer na sua vida o impossível Já posso contemplar com os olhos da fé O Todo-Poderoso, nosso geofagé Se prepara, irmão, pra ser impactado Da glória da unção tem poder pra todo lado Hoje este lugar pra Deus vai ser pequeno Porque o que Ele tem para fazer hoje é tremendo Eu vim na intenção de ser abençoado Ser cheio dessa glória e dessa chuva ser molhado É chuva de poder, é chuva de unção Quem é que está sentindo essa operação? A presença de Deus, hoje aqui é visível Este Deus vai fazer na sua vida o impossível É chuva de poder, é chuva de unção Quem é que está sentindo essa operação? A presença de Deus, hoje aqui é visível Este Deus vai fazer na sua vida o impossível Irmão, hoje vai ser que nem lá no passado Jesus ele ordenava e o inferno era apurado Quem pensava que a morte pra ele era impossível Certo de um amigo dele já tinha morrido Depois de quatro dias, vejo o que aconteceu Vem para fora, Lázaro, seu dia renasceu Não tem dia e hora e nem ocasião Deus vai fazer descer hoje É chuva de bênção, é chuva de poder É chuva de unção Quem é que está sentindo essa operação? A presença de Deus, hoje aqui é visível Este Deus vai fazer na sua vida o impossível É chuva de poder, é chuva de unção Quem é que está sentindo essa operação? A presença de Deus, hoje aqui é visível Este Deus vai fazer na sua vida o impossível É chuva de poder, é chuva de unção Quem é que está sentindo essa operação? A presença de Deus, hoje aqui é visível Este Deus vai fazer na sua vida o impossível Ele vai, Ele vai, vai fazer milagres É chuva de poder, é chuva de poder, é chuva de poder